Música 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 Ai que linda, abre aí Música Eu disse que não ia fazer figurinhas Já sou compostinha Olá pessoal, eu sou a Catarina Moreira E vou estar hoje a apresentar o CC Casting Sozinha Não estão a sentir aqui falta Até eu estou a sentir, mas vai ter que ser assim Porque pelos vistos, a Rita e o Guilherme Tinham coisas fixas para fazer e abandonaram-me É isto que aconteceu O João já nos deixou oficialmente E os outros dois não quiseram vir No programa de hoje temos, no entanto, os convidados A apresentadora é aquela coisa tipo Vai não vai, mas os convidados Malta, é daqui, é melhor daqui que aqui tem o auricular Hoje temos connosco Diana Monteiro Para nos falar do seu novo single E temos também o melhor jogador português De CS, Counter Strike Para quem não sabe o que é Pronto, é isto Fiquem aqui comigo Façam-me companhia Até porque hoje vamos ter um tema espetacular Mas eu não vou dizer já Só daqui a bocadinho Porque neste momento Surge aquele momento bonito De ter que ir para esta mesa De forma weather natural Vamos lá, malta E com esta música, lindo É isto Era suposto a dançar mais, não era? It's the final cut Eu disse que não ia cantar E disse que não ia fazer figura Olá, meu querido E eu não queria começar este programa com óculos Porque na realidade Não queria ver muito bem o que se vai passar hoje Mas não dá Porque eu vejo um bocadinho mal Ao longe e ao perto É verdade, malta Eu escolhi este tema Porque como sabem Ou se não sabem Nós estamos na última fase do CC Casting E por incrível que pareça Eu sou a primeira Pronto, a inaugurar os programas Completamente sozinhas Ou como eu costumo chamar O programa em que isto vai descambar De uma maneira incrível É isso que vai acontecer Ou então não No entanto Hoje temos um programa espetacular Com um tema Igualmente Incrível Incrível Sabem qual é o tema de hoje? Nós queremos que vocês nos contem Piadas secas Mas têm de ser mesmo muito secas Porque senão não tem piada nenhuma Já sabem como é que têm de participar Mas eu vou relembrar Utilizem a hashtag CC All Stars Em toda a internet Mais especificamente no Twitter Que é onde nós costumamos estar mais tempo Ou então liguem-nos através do 214434852 Ou 214434847 É isso mesmo Também nos podem ligar através do Skype Em curto.circuito.estudio E calma Parem neste momento Porque chegou o momento mais importante A verdade é que vocês têm de continuar E devem continuar a ligar Se quiserem que eu seja A próxima apresentadora Se acharem que eu fico bem aqui Se este lugar combina comigo Liguem para o 760-206-604 4 É este o meu número Por isso, malta, conto convosco Vamos lá ver Vamos lá ver como é que vai correr A verdade é que eu escolhi este tema Porque gosto muito de piadas secas Não é verdade? Não sei porquê E então decidi trazer umas piaditas É verdade? Querem saber as minhas piadas? Não, não quero Eu vou dizer uma Estão preparados? Aqui, pá Há uma dúvida que eu tenho Eu não sei se ainda estou a tempo de tirar dúvidas Mas eu tenho uma dúvida Por exemplo Se isto começar tipo a descambar De uma maneira tipo agreste Não há aí ninguém tipo Preparado para entrar assim A qualquer momento e Olá, sejam bem-vindos ao curto-circuito Tudo o que aconteceu até agora Foi só uma besteira Não há ninguém Isto tem mesmo de correr bem, não é? Ai, que bom que isto vai correr tal bem Pessoal, hã? Catarina, tinhas tudo para ser a próxima apresentadora Tudo Mas depois decidiste, não é? Trazer piadas para este programa Piadas Primeira, piada Querem saber? Ah, que que eu tenho que ter Isso Cujança aí Qual é Quero ver quem é que sabe Qual é a parte do corpo Que não tem ar? Eu sou o péssimo a contar estas piadas Porque eu rimo sempre muito Ninguém sabe? Só vácuo Não tem piada Não É, opa Esta é a equipe É sério Vocês não estão a perceber Isto já é mau fazer sozinha Mas sem apoio Malta Não, mas as minhas piadas são fixas Aliás Second Porque o Segurança ganha todas as corridas Em homenagem ao nosso incrível Segurança Porquê? Ninguém sabe? Equipa de falhados Porque Segurança em primeiro lugar Pronto, é isso Está-se bem Pronto, não tem piada Vamos ao Twitter Que temos aqui já pessoal A dizer cenas Para mim Olha A Mizuki diz que não é nada boa Em piadas secas Somos duas A verdade é essa Eu também não sou muito boa Por isso é que fui a uma coisa Chamada Internet Que me ajuda Em todos os meus momentos solitários E pronto E tirei de lá algumas Onde é que fica A melhor discoteca do mundo? Sugestão de Tomás Fonseca Obrigada Tomás Onde é que fica, malta? Alguém sabe? Pois No Iraque Porque lá está sempre a bombar Hã? Xau Tá Eu não devia ter dito xau Mas pronto Agora já disse Pois Pois há aqui Cid Não sei se estou a dizer bem Que diz que as melhores discotecas São também no Paquistão Porque também bombam De igual forma Portanto É tudo a bombar, malta Temos aqui mais uma Do Bruno Pereira Que diz Sabem quando é que os americanos Comeram carne pela primeira vez Esta eu sei Vocês também sabem Quando o Cristóvão Chegou Colombo Eu adoro esta piada Pronto São top Espera aí Espera aí Espera aí Tem de chover piadas Calma, malta Espera aí O Daniel diz que até tentava contar Uma piada seca Mas nem piadas secas Nem molhadas Consegue contar Ah, molhadas O pessoal até curtia Também Se quiseres Se quiseres Nós hoje estamos por toda Comigo a apresentar E tu Digo já E quando foi para apresentar este programa Disseram-me assim Val tudo Podes fazer o que tu quiseres Tu é que mandas Eu estou ciente Que depois do programa de hoje Nunca mais A produção vai dizer isso Nunca mais Isto foi um erro Dizerem que se podia fazer tudo Temos também A Swiftie Que nos diz Porque o pombo Não bate nos outros animais Ah, esta é boa Porque ele tem pena Ah Ah, vai Vocês também Vocês no sentido humor Olha, esta equipa No sentido humor Zero Zero Qual é o consumo O consumo da sorte Deve ser o cúmulo, não? Qual é o cúmulo da sorte? Esta é um bocado muito racista Raspar a pinta na cabeça De uma indiana E sair-te um carro Isto é um bocado errado Não devíamos ter lido estas Mas pronto, deixem lá Apetece? Ah, pois não apetece Dormir? Dormir Ninguém drama hoje, malta Hoje ninguém drama Depois deste programa Como se chama o cereal preferido vampiro? Aveia Hã? É dele e dos feitos do nosso país Não sou eu, por exemplo Eu não sou nada Mais Querem ver Conhecem a piada do iogurte? Esta é antiga Mas toda a gente sabe É boa da ficha Esta É natural Bim, bim, bim Olha, malta Não sei se achámos isso O que é que eu trouxeste Torcinha bonita Querem que eu vos conta? Ah, vou vos contar Porque é assim Já sabia de antemão Não sabia Tinha a ideia Que provavelmente A última fase do casting Se cá chegasse, não é? Iria ter de apresentar Este programa completamente sozinha Mas sozinha é triste, não é? Porque, bem Sozinha Então eu trouxe o Urso O Urso chama-se João Paulo Não, estou de lado Pode ser Guilherme É um mix Não sei Pode ser o João Paulo Fonseca É, o João Paulo Fonseca É um bom nome Que é assim Um mix Isto porque eu já tenho visto Nas redes sociais Que a malta já está Com saudades de João Paulo Sousa Porque para quem não sabe Ele deixou o programa Comigo Imaginem o peso da consciência E então Eu trouxe aqui o João Paulo Sousa Fofinho Porque ele é muito fofinho E sempre foi muito fofinho Comigo também Pronto, vamos fazer companhia Assim não me sinto tão só Na verdade ele nunca me vai ajudar Mas por outro lado Também não me vai prejudicar Hã? Estão a ver? Há sempre a outra face da moeda Sempre Por isso Temos de pensar Por lá positivo, não é? E atenção É assim Vocês aí em casa pensam Que eu estou sozinha, malta Mas vocês não sabem, não é? Que por trás destas incríveis câmaras Eu tenho assim uma equipa Composta por Homens Altos Musculados Estão Querem que eu continue Assim Hã? Tipo, estão a ver? Assim homens Bem constituídos Assim E são para aí Um, dois, três, quatro Para aí dez Malta Ah, malta Eu na realidade Nunca estive tão bem acompanhada Como estou hoje, não é? O mais certo é eles não me ajudarem Neste desafio Mas o resto Salis Olha Vamos lá mais umas piadinhas Cavadas Diz assim O que é um ponto de cor-de-rosa No céu Ai, no céu com S Adoro Top Esta tem muita piada Esta só Só pela Pela frase tem piada Uma gay vota Eu não me devia rir Esta não tem piada Esta não tem piada A malta Não tem piadas mesmo secas Oi gata Oi Oi gata Por acaso tenho saudades Daquele Aquele rapaz Que esteve aqui No twitter No último programa De ser elogios À minha pessoa Se quiseres voltar Eu gostei Podes voltar Eu deixo Porquê que o pombo Não vai Ai, achaste da conta aí Mas vou atualizar esta coisa Bem que temos aí Alguém ao telefone Para tudo Olá, muito boa tarde Já temos Olá Boa tarde Tudo bem Tudo bem, Tomás Tudo bem Onde é que tu vens, Tomás Conta-me lá Olha, eu sou de Viana És de Viana Muito bem E que idade é que tu tens? Tenho 16 Ai, que idade bonita É verdade É bonita E olha Tens alguma piada seca Para me contar Bem, estás pronta para ouvir? Ai, não sei Ai, Deus me livre Direi É que isto não dá para cortar Não dá para editar Não dá para... Não, estou preparada Vai, vamos Não, olha Sabes Eu acho que ser professor de piscina Deve ser bem complicado Sabes porquê? Porquê? Porque tu ensinas A todos alunos E eles nada Muito bom Muito bom Mas olha Na realidade Eu gostei muito dessa Gostei muito dessa Calma Mas a verdade é que Não é só as pessoas de piscina Que sofrem disso Não é verdade? Há muita gente que sofre disso Queres que eu te conto uma? Boa da ficha Estás à espera? Estás à espera? Surpreendo-te Quem é a mãe da horta? Estão não vais a ver Quem é? Quem é? É a mãe de oca Por boa, isto Também posso contar outra Podes contar Tu e eu hoje Podemos fazer o que nós Se quiseres ficar aqui Até ao fim do programa A falar comigo Perfeito Diz lá Então estás pronta para mais uma? Estou Pronto Tu sabes o que é que o Stallone Não tem amigos? O quem? Tu sabes o que é que o Stallone Não tem amigos? Não Porque estás dizendo Stallone Stallone Está dizendo Valorão Muito boa Muito boa Olha Olha É mais checa É provavelmente Deve estar a ganhar o prémio Olha Mas então vou-te dizer outra Sabes qual é o jogador Que corre sempre a rir? Não sabes? O que eu não ouvi Qual é o jogador Que sempre que está a correr Está-se a rir? Não sei É o Kaka 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 Desculpem malta Vocês mereciam hoje Um bom programa E foi isto que eu consegui Mas olha Obrigada Tomás Pela tua chamada Não sei se tens alguma coisa A dizer sobre a minha prestação Olha Estou a gostar muito A sério Estás-me a surpreender Pela positiva Ah que bom Obrigada Estás-me a surpreender Pela positiva Que bom E olha Já agora Posso mandar um abraço Para o pessoal de Viana? Podes Olha Eu não sei se tu sabes Eu posso revelar aqui Em primeira mão Que eu estudei em Viana Até há dois anos A sério? É verdade Na Escola Superior de Educação Ah não É verdade No Instituto Politécnico Parabéns para ti Porque Viana é uma bela cidade É Eu adoro Ainda estive este fim de semana Porque gosto mesmo muito de Viana Mas olha Tomás Gostei muito de falar contigo Infelizmente Temos terminado a chamada O melhor para ti Um beijinho grande e obrigada por teres ligado Até à próxima Tchau Tchau